Isabel, olha, eu vou deixar esse batom aqui, não, tem que deixar aqui, ó, não pode pegar, não pode pegar, mamãe vai ali na cozinha e vai voltar, não pode pegar, tá bom? Você não vai mexer não? Fica olhando pra ele, eu vou e volto já já, tá bom? Já mamãe volta. Tá mexendo não, né? Você quer mexer, Isabel? Tá não, né? Já vai, tá bom? Vou ver se você vai obedecer. O que foi isso aqui? O que foi isso da sua boca? O que foi isso? Pra ficar bonita? Mas eu falei pra você não mexer, não falei? E você mexeu? Não, mexeu. Um ponto. Não, mexeu. Não, mexeu.